Senhoras e senhores, boa noite. Bailarinos, Anderson Moreira, Andréia Miranda, Berenice Simão, Luciana Martins, Michele Saraiva, Odinaldo Silva e Simone Norberto. Cenário, José Alvarez. Texto e iluminação, Léo Ferreira. Pesquisa, Ildum da Veiga. Adereços, Paulo César. A todos, um bom espetáculo. 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 No tempo do cativeiro, quando o Senhor me batia. No tempo do cativeiro, quando o Senhor me batia, eu gritava, Nossa Senhora, meu Deus, quando a pancada doía. Eu gritava, Nossa Senhora, meu Deus, quando a pancada doía. Eu gritava, Nossa Senhora, meu Deus, quando a pancada doía. Eu gritava, Nossa Senhora, meu Deus, quando a pancada doía. Eu gritava, Nossa Senhora, meu Deus, quando a pancada doía. Negro, não tem alma, não. Eu gritava, Nossa Senhora, meu Deus, quando a pancada doía. Eu gritava, Nossa Senhora, meu Deus, quando a pancada doía. Eu gritava, Nossa Senhora, meu Deus, quando a pancada doía. Eu gritava, Nossa Senhora, meu Deus, quando a pancada doía. Quero a pancada doía. Quero a pátria voltar, Na minha terra só vivi. Com uma vezinha no ar. Negro, Negro, Negro. Seu Deus dos desgraçados Dizem-lhe pois, seu Deus Se a mentira, se a verdade Tanto horror pelo dos céus Tomar Porque não apaga uma esponja De tuas marcas De tão alto estiborrão Astros, noites, diversidades Rolai das imensidades Parrei os mares do fã Quem são esses desgraçados Que não encontrem vós Mas que o Ricardo da turma Que recita a pura tua voz Quem são? Se a estrela se cala Se aprecia e respala como cúmplice fugaz Perante a noite confusa Diz eu tu, severa musa Musa libera e maldades São os filhos do deserto Onde a terra esposa luz Onde vive campo aberto A dredo dos homens luz São guerreiros ousados Que com os tigres bosqueados Combatem na solidão Contem simples Fortes Bravos Hoje míseros escravos Sem ar Sem luz Sem razão São mulheres desgraçadas Como Agal foi também Que ceditas ao quebradas De longe Vem longe Vem Carregando indícios Passos Filhos E algema Nos braços Na alma Lágrima e féu E como Agal Sofrendo tanto Que nem leite do pranto Tem que dar Para Ismael Lágrima e féu Chora meu cativeiro Meu cativeiro, meu cativeira Chora, meu cativeiro Meu cativeiro, meu cativeira Chora, meu cativeiro Meu cativeiro, meu cativeira Chora, meu cativeiro Meu cativeiro, meu cativeira No tempo da escravidão Preto velho, tanto trabalhou Não tinha o que contar E guardava os segredos pra nosso Senhor E quando chegava a noitinha Preto velho batia tambor Cantava na sua senzala Homenageando ao nosso Senhor Chora, meu cativeiro Meu cativeiro, meu cativeira 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 E cola no peito O som de nossas raízes Corre em nossas veias O sangue de reis Nosso corpo Sentida com o brilho do sol Nós somos de Guiné De Angola De Moçambique Depois de maltratados E negociados Transportados E revendidos Tiramos o doce da terra Com o nosso salgado Senhor E torramos todo o café Que escolheu Só pra nos imitar Trouxemos tempero Bebida E Axé Mas nunca Nunca esquecemos De onde viemos Mas quero perguntar Do jeito que nos tratam Pra onde ainda Querem nos levar E ainda cantamos Com a língua do branco Pra que ele pudesse entender Que o nosso lamento Não é de preguiça Mas de saudades Da terra que for De São Paulo De Luanda Me trouxeram para cá E calunga, calunga Me trouxeram para cá E calunga, calunga Me trouxeram para cá Minha mãe chorava calunga Eu baixinho, cantava calunga Maracatu, maracatu E a calunga De São Paulo, de Luanda Me trouxeram para cá E calunga, calunga Me trouxeram para cá E calunga, calunga Me trouxeram para cá Negro sofre tanto calunga É todo o seu pranto calunga Maracatu, maracatu E a calunga De São Paulo, de Luanda Me trouxeram para cá E calunga, calunga Me trouxeram para cá E calunga, calunga Me trouxeram para cá Minha mãe chorava calunga Eu baixinho, cantava calunga Maracatu, maracatu E a calunga Oi, Lundu 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 Nossa Senhora São Benedito Nossa Senhora São Benedito Oi, Senhor São Bento Oi, Senhor São Bento Oi, Senhor São Bento Oi, Lundu 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 Tem cobra dentro Oi senhor São Bento Oi senhor São Bento Oi Lundu Oi Lunduê Nossa senhora São Benedito Oi senhor São Bento Oi senhor São Bento Oi Lundu Oi Lunduê Oi Lundu Ura com fundo Tem cobra dentro Curaco fundo, tem cobra dentro Oi senhor São Bento, oi senhor São Bento Oi Lundu, oi Lunduê Curaco fundo, tem cobra dentro Oi senhor São Bento, oi senhor São Bento Oi Lundu, oi Lunduê Curaco fundo, tem cobra dentro Oi senhor São Bento, oi senhor São Bento Oi Lundu, oi Lunduê Quero ver descer, quero ver subir Beba, 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 bebi Quero ver as cadeiras roli Beba, beba, bebi Quero ver descer, quero ver subir Beba, 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 bebi Quero ver as cadeiras roli Beba, beba, bebi Quero ver as cadeiras roli Quero ver descer, quero ver subir Quero ver descer, quero ver subir Beba, beba, bebi Quero ver as cadeiras roli Beba, 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 bebi Quero ver as cadeiras roli Tanta gente pra comer Eu sozinho pra fazer Bate no feijão, mané, João Eu quero ver calo na mão Bate no feijão, mané, João Eu quero ver calo na mão Tanta gente pra comer Eu sozinho pra fazer Bate no feijão, mané, João Eu quero ver calo na mão Bate no feijão, mané, João Eu quero ver calo na mão Tanta gente pra comer Eu sozinho pra fazer Bate no feijão, mané, João Eu quero ver calo na mão Bate no peixão, mané, João Eu quero ver com a mão na mão 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 na mão Eu quero ver com a mão na mão na mão Eu quero ver com a mão na mão Eu quero ver com a mão na mão Eu quero ver com a mão na mão na mão na mão Eu quero ver com a mão na mão na mão Eu quero ver com a mão na mão na mão na mão na mão Eu quero ver com a mão na mão na mão na mão na mão na mão Eu quero ver com a mão na mão na mão na mão na mão Eu quero ver com a mão na 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 mão Eu quero ver com a mão na 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 Preta não me cutuque Com esse chame de unça Beijo mais meu budoque Com esse batom de moça Posso quebrar feito louça E posa atrás de coça Não coloco em xeque O poder, o poder, o poder da tua força O poder, o poder, o poder da tua força Preta não me cutuque Com esse cupo de moça Dance mais não me toque Com esses olhos de onça A tua saia lá e aqui Em posa atrás de coça Me surrando o moleque Mexendo e mexendo, mexendo de bossa Mexendo e mexendo, mexendo de bossa Tu que dança batuque, tu que mar abaixo dança Tu que enfeitar porque tu que é Deus a criança Seja em tomou com maquina, jamais ou na França Mostra o nosso sotaque A expressão dessa dança A expressão dessa dança Com essa dança Com essa dança Com essa dança Toma, não, não, não Na qual é aseason Am0F3, a 1979 Com essa dança Com essa dança Tu que dança, batuque, tu que mar abaixo dança Tu que enfeitar, porque tu que é Deus a criança Seja em do Mucumaque, mas jamais vou na França Mostra o nosso sotaque, faz pressão nessa dança Flor negra, flor dela Do mar abaixo, batuque, batuca, batuca Jamou meu coração por ela Flor negra, flor dela Do mar abaixo, batuque, batuca, batuca Jamou meu coração por ela Do mar abaixo, batuque, batuca, batuca Jamou meu coração por ela Do mar abaixo, batuque, batuca, batuca Jamou meu coração por ela Nessa cidade todo mundo é do sul Com menino, menina, mulher Toda essa gente radia mágia Presente na água doce Presente na água salgada Em toda cidade brilha Presente na água doce Presente na água salgada Em toda cidade liga Seja temido ou filho de pescador Ou importante desembarcador Se dá presente é tudo uma coisa só A força que mora na água Não faz restrição de cor Em toda a cidade é de ouro A força que mora na água Não faz restrição de cor Em toda a cidade é de ouro 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 Eu vou navegar na sua, sua Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar na sua, sua Eu vou navegar Seja o tenejo, é um filho de pescador O importante desembargador Se dá presente e é tudo uma coisa só A força que mora na água, não faz gestição de cor Em toda a cidade de Oxum A força que mora na água, não faz gestição de cor Em toda a cidade de Oxum É, Oxum É, Oxum É, Oxum É, Oxum É, Oxum É, Oxum Eu vou navegar É doce, é doce amor 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 É doce É doce O negro religioso dentro de casa tem seu contato Porém desde o cativeiro mudou de nome seu orixá E assim dona Janaína, nossa senhora da Conceição Oxum é a das candeias, Oxóssi é São Sebastião Saravá, meu santo, amém Uê, larauê, laauê Uê, larauê, laauê Uê, larauê, laauê São Jorge na P rowa e E assim São Bartolomeu, El Shumaré, São Pedro e Xangô O Bar é João Nadar, que Pai Oxalá é nosso Senhor Saravá, meu santo Amém São Boba, Lua e Sombra, Bárbara e Sã São Lázaro é Ogum, São Jorge é Moro, Santana é Nanã E assim é São Bartolomeu, Eluximaré, São Pedro é Xangô Ombar é Joana, Dark e Pai, Oxalá é nosso Senhor Sará, Vá, Vá O erro do céu no mundo, Amém Depois da maldade, mantivemos a fé e a recriamos para que pudessem de rezar Não importa seu nome, sabemos quem é É o lixado em pérdios e ornamento, de dança e de toque, de canto e de poder É aquele que governa os elementos, rege as águas, domina o fogo, comanda os ventos e as marés E com a natureza sávia, protege a sorte do seu povo Com a espada, o escudo e o cajado Onde é, 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 onde é Odeare, odecomorode imao, odecomorode orie, odecomorode, odeare, odecomorode imao, odecomorode orie. Odecomorode imao, odecomorode imao, odecomorode imao, odecomorode imao. Odecomorode imao, odecomorode imao. 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 Se inscreva. 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 E aí 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 E aí